Qual é o cachê mais duro que a Terchi já recebeu? Fala-me de números, mano. Nós já... Naquele tempo do dólar, já tínhamos mesmo o cachê de 10 mil. Já tivemos o cachê de 10 mil. Qual é o cachê mais duro que a Terchi já recebeu? Acabei de dizer. 10 mil dólares. Cachê mais duro. Não está a mentir, né? 12. 12. Até foram 12. Até foram 12. Até foram 12, já. Até foram 12, já. Até foram 12, já. Até foram 12, já. Não, no show, 12 paus. 12 mil dólares. Não, eu vejo que os artistas reclamam boas, mas artistas também fazem boas de combo. Naquele tempo, naquele tempo do bom câmbio... Saiu bem. Saiu bem, já. E como é que foi tipo quando bateu esse cake? Como é que foi tipo o ambiente? Epa, mano. Foi... Foi do gênero porra. Música está a trazer um bolo desses aqui. Quem diria. O feeling é mesmo quem diria. Acho que não tem outro... Não tem outra expressão melhor para explicar. Quer dizer, divisão e tudo bem. Não sei o quê. De manhã se começam a se ligar. Como é que é? Como é que está o... Já gastaste quanto? Aqui ninguém se liga. Aqui é divideu. Você que sabe o que é que você faz. Mas... É a vontade. Mas... Nesse momento a TRX é uma marca cara. Para quem quiser chamar para um concerto. Ou querer comprar o vosso show. Sem dúvida. Epa. E depois... Eu não sei como é que os outros artistas fazem, mas... Tu tens que saber... Passou alguma fase que vocês já estavam a ser agenciados. Ya. Ok, bom. Pode seguir. Não sei como é que os outros artistas fazem. Mas nós também vamos muito pelo... Pelo momentum que estamos até... Está a ver? Uhum. Então agora estamos... Estamos num pós-lançamento do álbum e está a correr tudo bem. Ya. A caixa também dispara. Ya, é. Ya. Então acaba por ser essa dinâmica também.